O que é o Cruzeiro? 21h30 da noite pela décima rodada E a partida será no estádio Germano Krieger Em Ponta Grossa no Paraná O Germano Krieger aí como você preferir E galera, jogo difícil Jogo fora de casa, os operaram hoje ao sétimo colocado Da série B, então é um adversário direto Na luta pelo acesso, então tem que Entrar com a vida, tem que dar a vida, dedicação Correria e vontade nesse jogo Deixar tudo dentro de campo pra sair com mais 3 pontos Porque é mais uma final, igual a gente sempre fala aqui no canal Eu não canso de repetir isso Parece, mas uma coisa assim Todo jogo vale a mesma coisa Todo jogo vale 3 pontos, todo jogo não importa onde Não importa quem é o adversário, não importa o que Nem quais condições do jogo, da partida Todo jogo é final, tem que encarar todo jogo como final São 38 finais, Cruzeiro jogou 9 Faltam 29 e tem que dar a vida, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal Que é um Xbet, melhor empresa de apostas no mundo todo Lá tem as melhores odds, pagamento rápido Saque rápido também Tudo via Pix se você quiser E tem também um negócio bacana Que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique Eles te dão um ID e a senha Sem você precisar colocar dados seus Nem nada Já vai tá tudo pronto Isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba Porque eu uso, a minha conta é com clique também É tudo ótimo, cara Eu gosto demais de um Xbet É muito prático, muito fácil de mexer E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado Você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO Pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos Cashbacks Nem muitas promoções e ofertas bacanas aí Pra você fazer aí boas apostas E ganhar uma grana extra, né? E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba Certinho? Eu uso e eu recomendo um Xbet Link no comentário fixado Use o nosso cupom CABLOSO E vem ser feliz Então, na sala do Celeste Vamos falar sobre o Cruzeiro Que está em busca de sua sétima vitória seguida Na Série B do Campeonato Brasileiro E nesta sexta-feira, dia 3, às 9h30 da noite O time medirá forças com o Operário Ferroviário Pela décima rodada do Brasileirão E a partida será no estádio Germano Krieger Em Ponta Grossa, no Paraná E em seus últimos seis compromissos pelo Campeonato A equipe Celeste venceu o Londrina em casa O Chapecoense fora de casa O Grêmio em casa O Náutico fora O Sobacorrer em casa E o Criciúma fora O último resultado diferente dos três pontos Foi o empate por 1x1 Com o Tom Benz no dia 11 de abril Pela terceira rodada da segunda divisão E galera, pelo terceiro ano seguido O Cruzeiro e o Operário se enfrentarão Na segunda divisão E na edição de 2020 A Raposa venceu os dois jogos Contra os Paranaenses E na vitória por 1x0 Fora de casa E 2x1 no Mineirão E em 2021 Os resultados não foram positivos Na verdade, galera Em 2020 o Cruzeiro jogou com o jogo da volta Venceu 2x1 Mas o jogo foi no Independência E em 2021 Os resultados não foram positivos Para o time estrelado Já que no primeiro turno Fomos derrotados por 2x1 Em Ponta Grossa Já na segunda metade do campeonato Foi o empate por 1x1 Como mandante Em partida na Arena do Jacaré Em Sete Lagoas Esse jogo também foi roubadaço Porque teve lá um gol Nos acréscimos do Cruzeiro E o juiz meteu a mão no Cruzeiro Lá roubou a gente E galera Além dos embates pelo Brasileirão Em agosto de 1990 O Cruzeiro enfrentou E perdeu por 1x0 Para o Fantasma E um amistoso No Germano Krieger Historicamente O retrospecto do confronto Está equilibrado Com duas vitórias Para cada lado E um empate E o líder com 22 pontos O Cruzeiro já fez 5 jogos Como visitante Nesta Série B E o aproveitamento É de 66% Com 3 vitórias Um empate e uma derrota E os confrontos Foram com Bahia Derrotado por 2x0 Tom Benz no empate Por 1x1 E Chapecoense na vitória Por 2x0 Náutico na vitória Por 1x0 E Criciúma na vitória Por 1x0 Ao todo o Cruzeiro Tem desempenho de 66% Fora de casa Nesta temporada Já que venceu 9 jogos Empatou 1 e perdeu 4 E galera Os números do Cruzeiro Nas últimas 3 temporadas Temos aí 2022 com 19 vitórias 2 empates 6 derrotas Em 27 partidas Com 72,8% De aproveitamento E em 2021 Tivemos 18 vitórias 21 empates E 16 derrotas Em 55 partidas Com 45% De aproveitamento No ano passado O Cruzeiro foi o rei Dos empates no Brasil E em 2020 Que é o ano anterior 21 vitórias 18 empates E 15 derrotas Em 54 partidas Com 50% De aproveitamento Que também não foi legal Mas esse ano de 2022 Venceu o melhor ano Do Cruzeiro Desde o rebaixamento Claro, né O time está conseguindo ir bem E a gente espera Que continue nessa vontade Essa dedicação Nessa entrega Porque tem muito campeonato Ainda pela frente O Operário É um adversário Muito complicado De se enfrentar É um time muito forte Ainda mais lá No Germano Krieger Em Ponta Grossa Então a gente espera Que o Cruzeiro consiga chegar lá E fazer uma boa partida E sair com os 3 pontos, né Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau